Hum, é isso aí. Então estamos aqui já. Beleza. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Como é que vocês estão? Tranquilos nessa quarentena? Vamos começando aqui então com mais essa live de Portfolio Reviews. Fiquei feliz de saber que a primeira galera gostou, que todo mundo aproveitou bastante. Gostaria de lembrar também que o vídeo ainda está disponível. Ele está lá no YouTube para assistir quando quiser. Mas, né? Então resolvi fazer mais uma vez. E vamos fazendo aí conforme o tempo for permitindo. Mas, infelizmente, dessa vez o Bruno não vai poder estar. Dessa vez só eu. Então, eu espero ser capaz de poder dar bons feedbacks e entreter vocês o suficiente tudo ao mesmo tempo sozinho. Então, vamos ver. E aí, eu... Bom, eu acho que provavelmente deve ter gente nova, né? Deve ter muita gente ainda que talvez não estivesse na primeira. Talvez está chegando aqui hoje pela primeira vez, alguma coisa assim. Então eu acho que é sempre válido me apresentar mais uma vez. Então, eu sou o Filipe Pagliuzzo. Eu sou artista digital. Já faz alguns anos que eu estou no mercado de ilustração. Eu trabalho majoritariamente para fora, para o mercado internacional. E eu já tive alguns clientes legais, assim, na minha lista. Como eu já desenvolvi projetos para assistir Project Red. Já trabalhei, sei lá, deixa eu me lembrar aqui. Ah, eu comecei bastante fazendo muita coisa para o Warhammer 4K. Lá para a Games Workshop. Então, assim, eu já tenho aí uns... Alguns anos de estrada. E... E já faz dois anos, mais ou menos. Em que eu também faço parte do corpo da ICS. Dessa maravilhosa escola. Que, com certeza, ajuda muita gente. Então, eu sou instrutor na ICS já faz quase dois anos. Eu dou suporte no curso de pintura digital lá junto com o Mike. E eu também ofereço minhas mentorias. As minhas mentorias particulares. Particulares, mas pela ICS, claro. Não sou só eu que faço isso. É através da escola. E... O que é uma experiência muito legal e muito construtiva. Então, isso é muito legal. Bom, beleza. Passado o Java Time aqui. E toda essa... Todo esse início. Vamos começando aqui, então, com o propósito do Alive. Que é fazer um portfólio review legal para vocês. Beleza? Então, eu estou aqui com uma sheet aberta, onde eu tenho algumas... Alguns portfólios que já foram pré-selecionados. Provavelmente foi por... Por... É... Ordem de chegada, né? Ordem de submissão, eu acho. Então, a gente vai aqui começando, tá? É... Bom, é o seguinte. Para... Como tem bastante gente e tudo mais para... Tipo, tem mais gente além que tem interesse. Sempre que eu for abordar algum portfólio aqui. Eu primeiro chamo aí vocês. A pessoa que for o dono. Já vi que o Ramon aqui já deu um olá. E aí, você me fala se você está aí. Ok? Tipo, ah, eu sou eu. Estou aqui e tal. Porque, tipo, ah, sei lá. Se a pessoa não estiver online, eu não vou nem fazer, cara. Porque... É... Porque, né? No point. So... Então, eu... E daí, a gente passa para os próximos. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro aqui é o Ramon. Ramon Audrey. Que é o Ramon Audrey Ribeiro aqui. Beleza. Juntando para fazer esse curso. Ah, legal, cara. Que bom. Beleza. Demorou. Quando... Espero que quando você, tipo, chegar à sua vez, a gente tenha um ótimo momento lá. Então, vamos lá. Cara, tinha aqui um campo aonde dava para deixar uma pergunta. Tipo, uma, duas ou três perguntas assim, tá ligado? Eu vejo que você não deixou nenhuma. Então, eu vou começar a sua análise de portfólio aqui. Mas, se você quiser perguntar alguma coisa... Porque dá tempo. Dá para encaixar uma pergunta aí que dá para ser respondida. Você escreve aqui no chat mesmo. E aí, eu vejo aqui e daí eu te respondo. Tá bom? Vamos lá. Vamos abrir aqui o seu ArtStation. Legal, legal. Massa, cara. Tem umas coisas aqui que eu gosto. Tá. E aí, eu vejo. Obrigado. Hum, tá, deixa eu ver aqui. Cara, legal, tem algumas coisas aqui em que eu acho que elas são interessantes, né, e também vejo que você tem estilos de linguagem diferentes ao longo das suas peças. Hum, deixa eu ver se eu falo alguma coisa aqui. Na verdade, estou focando em entrar no mercado de games, focando em card games, aí estou preparando peças novas, tentando direcionar meu estudo para esse show de mercado. Tá bom saber, então. É, beleza, deixa eu ver aqui o que eu posso dizer, então. Hum, hum. Tá. Legal, cara, assim, olha, eu acho que, de certa forma, tem algumas peças suas que elas me demonstram alguma, algum domínio de fundamentos, algumas coisas, e tem outras já que eu acho que você fica um pouco mais inseguro, né. É, deixa eu pensar aqui. Tá. E também me dá uma certa impressão, eu acho, o seu portfólio eu acho ele um pouco difícil de avaliar, até porque, assim, tipo, você não está num ponto, nem que você é muito principiante, mas também não está num ponto ainda em que esteja, tipo, bem refinado, é, pra, eu acho que ingressar no mercado mesmo pra começar a pegar uns trabalhos maiores, assim, sabe, tipo, algumas companhias que produzam card games que tenham um certo nome, uma certa relevância, né. Então, assim, o que eu vejo, né, eu vejo que me dá a entender, assim, o seu estilo pessoal, ele me parece que ele fica em alguma coisa que fica entre o cartoon e um certo realismo, né. Então, eu acho que tem um determinado direcionamento aí, que é interessante você tentar buscar pra conseguir uma assinatura pessoal um pouco mais impactante, sabe. E também eu acho que, bom, agora, independente de assinatura, independente, tipo, de estilo, eu acho que muitas vezes você pode tentar mudar ou melhorar algumas coisas no seu processo, de forma geral. Porque eu quero que você pense o seguinte, tipo, por exemplo, se... Quando você põe seu portfólio online, quando as empresas, elas estão procurando por pessoas pra elas poderem, pra elas poderem contratar novos artistas e tudo mais, pra incorporar ao corpo de artistas da casa, o que que um diretor de arte, ele precisa? Ele precisa ver um portfólio rápido e ele precisa meio que já ter uma ideia clara se o teu trabalho se encaixa ali ou não, sabe. Então, muitas vezes, o que que é interessante fazer? Card game por card game, cara, existem vários por aí, tá ligado. E eles têm, tipo, digamos assim, temáticas bem distintas, né. Tipo, Hearthstone, por exemplo, é muito diferente de Magic. Não só no formato das peças, né, no formato das imagens que vão pra lá, quanto também em estilo pessoal de cada artista, tá ligado. Magic é uma coisa muito âncula, por exemplo. Ela, tipo, o card game sempre aceitou diversos estilos artísticos, assim, é bem aberto, que é bem diferente de coisas, tipo, da Blizzard e da Riot, porque tem um estilo artístico bem específico, né. Então, primeiro, eu acho que você precisa meio que focar no que que você quer, cara, porque, assim, essa imagem aqui, ela me dá meio que uma certa impressão de que poderia ser, sei lá, uma carta pro Magic, por exemplo. Ela tem um estilo gráfico que eu acho que até entraria ali, mas essa daqui, claramente, ela tem toda uma diagramação e toda uma intenção na imagem que, tipo, vai tipo uma splash art, que eu vi que você colocou aqui mesmo, né. Tipo, totalmente Riot, assim, tá ligado, que é esses, cara, esses foreshortening absurdo com uma perspectiva mega exagerada e tudo mais. Mas, então, assim, uma coisa também que eu acho importante, se você for focar nesse tipo de coisa, nesse tipo de... Se você for focar nesse tipo de estética, de temática pras suas artes, eu acho que é muito válido você estudar certos fundamentos que vão fazer falta, tipo uma perspectiva, saca? Pra gente poder exagerar bastante uma perspectiva, a gente geralmente precisa entender ela bem direitinho, assim, sabe? Então, eu acho que acaba ficando um pouco complicado aqui, por quê, né? Porque meio que você tem todo esse personagem meio que no mesmo plano e só essa mão dele tá gigante na frente, tá ligado? Meio que você não tem uma perspectiva construída que ela vai aqui do foreground e ela vai, tipo, afunilando, afunilando e perdendo tamanho e ficando bem encaixada, saca? Tipo, não dá muita sensação que tem uma profundidade. Eu tenho a sensação de que tanto esse personagem, quanto essa perna, quanto esse braço, quanto esse outro braço aqui, eles estão, tipo, exatamente no mesmo plano, assim, tá ligado? Esse braço aí não tá me dando a intenção que ele tá vindo pra frente, que ele tá tendo uma projeção pra frente. Aí, ele tem, tipo, só uma mão gigante, né? Aqui na frente. Eu não sei se essa foi a sua intenção aqui, se foi, tipo, realmente ele, sei lá, ter só uma mão desproporcional pro resto do tamanho dele. Mas eu imagino que não, por todo tipo de diagramação que você tentou colocar aqui. Então, eu tô acompanhada com esse tipo de coisa porque isso vai ser crucial pra habilidade do seu trabalho, tá ligado? Pra credibilidade do seu trabalho, entende? Porque isso vai sempre... Principalmente pra quem tem olho mais clínico, pra isso, isso vai sempre saltar primeiro. Esse tipo de falha vai sempre saltar primeiro, tá bom? Aí, então, assim, eu acho que esses são alguns pontos em que dá pra dar uma melhorada, assim, sabe? Esse aqui, tá ligado? Eu acho que ele, em certos pontos da imagem, ele tem ainda uma perspectiva um pouco melhor, mas em certos pontos não, em certos pontos você meio que acaba repetindo o mesmo erro. Tipo essa mão aqui. Sei lá, na intenção de dar essa exagerada toda, como se, tipo... Porque, assim, aqui claramente você colocou meio que ele num tipo de composição em que ele coloca quem tá vendo a imagem, ele coloca o viewer numa sensação de que tá sendo meio que subjugado por esse rei macaco aqui, né? Por que isso? É como se a gente tivesse, sei lá, amarrado na frente dele, no chão, e a gente estivesse vendo ele por baixo. Tentando entender o que tá acontecendo, certo? Beleza. Só que se a gente for analisar isso por esse ângulo, essa mão aqui, ela estaria muito mais perto da gente, ela tá muito mais perto da gente, né? da nossa cara, literalmente, do que essa. Porque entre essa e essa mão aqui tem todo um espaço. Essa mão, ela tá lá pra cima, ela tá depois da perna, tá ligado? Então, assim, é muito importante que a gente exagere esse tipo de coisa na hora da composição, principalmente no nível mais artístico, porque o... A arte meio que não existe pra isso, né? A ilustra, ela existe pra isso. É literalmente pra gente poder exagerar as coisas e tornar a leitura do que a gente tá contando mais interessante, mais, sei lá, mais legal, sacou? Então, de novo, né? Eu acho que vale muito você estudar a perspectiva e tudo mais. Porque, assim, em termos de pintura, cara, em termos de pintura, de como você tá resolvendo a sua pintura de forma geral, as suas cores e tudo mais, cara, tá legal, assim, eu acho que você tá indo num caminho bom. Esse é o tipo de coisa que, principalmente, com o teu interesse aqui que você falou de fazer o curso, tipo, de... de... Tá na tela de espera já, né? Cara, você tem tudo pra melhorar, pra continuar melhorando esse tipo de coisa, né? Porque você vai ter sempre, tipo, feedbacks direcionados pra isso e tal. Então, assim, a tua pintura em si, pelo que eu vejo aqui, é mais uma questão de tempo, né? Eu acho que é mais uma questão de... de você continuar fazendo, continuar assistindo, continuar estudando fundamento. Agora, perspectiva é uma coisa intrínseca desenho, né, cara? É estrutura de desenho mesmo. Se você não parar pra estudar isso de fato, tipo, entender o fundamento por causa da física da coisa e tudo mais, é muito difícil que você consiga sacar isso. Entendeu? E, de novo, né, eu sempre digo isso, tipo, poxa, esse S tem um ótimo curso de desenho. Eu sei que a fila de... Eu sei que a fila de... Eu sei que a fila de... De esperar pro curso 2 é quilométrica, só que, mesmo assim, é... Vale muito a pena estudar melhor esse tipo de coisa, né? Porque daí você conseguiria ter, tipo, encaixes muito melhores na sua peça, assim. Tipo, por exemplo, encaixar essa perna direitinho, colocar ela mais bem relacionada com o resto do corpo aqui. Ao mesmo tempo, você, tipo, teria condições de encaixar essa daqui um pouquinho melhor também, sabe? E essas coisinhas. Então, é... Eu acho que... Que são todas coisas interessantes da gente poder ver e pôr em prática, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eu realmente não sei a dúvida, porque eu não gosto pessoal, mas voltado pra algo próximo de Magic. Fiz algumas coisas para a chart, mas sempre vai demorar muito pra chegar. É, sim, com certeza. Você tem que pensar que, tipo, é um nível de render, assim, que ele é... Até pra quem já é profissional, é custoso, sabe? Vou parar pra estudar. Legal, beleza. É, cara, faz isso sim, tá? Faz isso sim, porque, com certeza, vai melhorar muito, assim. Se você para pra estudar esse tipo de coisa, desenho básico, formas quadradas, tubulares, figuras geométricas, por aí vai, você consegue fazer isso a partir do momento que você começa a entender o que está acontecendo na peça, tudo vai ficando mais simples. E você vê que... E você vê que a sua melhora, o teu avanço, ele vai ser mais rápido que você imagina. E não é nem, assim, é querer te incentivar, tipo, propositalmente, assim. Ele é mesmo, tá ligado? Tipo, eu acho que é importante desmistificar esse tipo de coisa. Quando a gente para pra estudar as paradas, tipo, principalmente em desenho de linhas, tá ligado? Se você se dedica, se você dá o sangue mesmo, o avanço aí é mais rápido. Principalmente quando você está no começo do aprendizado, quando você está tentando dominar aquele assunto. A curva de aprendizado para quando você está tentando refinar alguma coisa em que você já sabe fazer bem, ela geralmente tende a ser maior. Você demora mais para andar nesses estágios do que quando você está precisando aprender aquilo, de fato. Aprender a conseguir executar aquilo, entendeu? Acho interessante excluir as últimas peças que são mais antigas. Cara, não sei, assim. Sinceramente, tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Eu acho o seguinte. Se você for ver o My Art Station, por exemplo, tá ligado? As minhas peças antigas, elas estão lá, cara. Eu acho isso legal porque o My Art Station funciona quase como uma linha do tempo, tá ligado? Dá muito para ver a minha evolução ao longo das minhas peças. Eu acho legal que isso continue lá, entendeu? Porém, todas elas meio que são para o mesmo tipo de universo. todas elas atendem ao mesmo tipo de demanda. Então, o que não torna, o que torna o meu portfólio não ambíguo, sacou? E mais direto. Aqui, você tem umas paradas que eu acho que encaixariam bem para a Magic, mas, ó, tipo isso aqui, cara. Isso aqui é completamente chupado no Hearthstone, tá ligado? Tipo, é literalmente, assim, é meio que... isso aqui é exatamente o que a Blizzard faz. Exatamente. Sacou? Ao ponto em que, por exemplo, se eu vejo uma peça dessas, eu acho muito difícil saber que é o artista que fez isso. Entendeu? Porque, tipo, tem uma assinatura tão forte dentro desse estilo e tanta gente faz isso já, cara. Tipo, tanta gente faz desse jeito. Meio que... que exatamente assim, tá ligado? E se você me desse uma lista de possíveis nomes que poderiam ter feito essa arte aqui, eu meio que não saberia dizer qual foi. Sacou? Então, assim, eu acho muito importante que você realmente defina uma direção e meio que tente ficar um pouco mais atento a ela, porque, assim, não existe nenhum problema em você pegar trabalhos de diferentes empresas, tá ligado? Tipo, isso sempre... É muito bom que isso aconteça, porque, poxa, são diferentes encames, né, cara? É dinheiro entrando, é bom, é portfólio, é nome, é projeção, é uma série de coisas. Porém, eu acho que fica muito disparo. Entendeu? Então, assim, talvez uma coisa interessante que você possa fazer é tentar buscar um estilo pessoal mais acentuado pra algum desses dois lados. Entendeu? Porque, dessa forma, o seu portfólio, ele fica muito ambíguo, ele fica muito, tipo, pra todos os lados e ele perde direção nesse sentido, sabe? Então, eu acho isso interessante e importante da gente poder levar em conta, tá bom? Principalmente, quando a gente compara essa primeira linha aqui com, sei lá, a última que eu vou encaixar desse aqui pro fim. Entendeu? bom, eu acho que é isso, tá? São coisas que eu acho importantes e relevantes da gente apontuar aqui. Cara, o modo mais eficiente de você estudar a perspectiva é você estudar o método. Tipo, não tem... Eu tô respondendo aqui pro William Guilherme aqui. Tipo, ah, rotacionando forma simples? Não, cara, esse é um exercício, tá ligado? É, meio que você estudar a perspectiva, você tem toda uma série de coisas que você precisa se preocupar, tá ligado? Tipo, você precisa estudar ponto de fuga, você precisa saber como é que uma parada, como é que um objeto ou uma sequência de objetos, uma sequência de situações, elas se comportam tanto com um ponto de fuga, quanto com dois, quanto com três, cara. É, perspectiva de peixe é uma coisa totalmente diferente, ela já inclui de cinco pontos de fuga pra cima. É, tudo mais, assim. Tipo, rotacionar forma simples é um exercício de um estágio inicial, assim, tá ligado? É, a melhor forma de você estudar a perspectiva mesmo é você buscar o método que te ensine ela. Existem métodos disponíveis, existem bons livros disso por aí. É, tipo aquele Framed Perspective lá que vende até na Amazon que é do mesmo autor do Framed Inc. É, legal. Tem cursos de desenho que te oferecem isso também, então esse tipo de coisa, tá bom? É, vai mais nessa, nessa linha, ok? É, cara, que bom, cara, que bom que você gostou. Então, é, beleza. Demorou, então. Espero que tenha sido, tenha sido útil, tá bom? Então é isso aí, cara. Valeu. É, vamos lá. Próximo. Edson Cavalcante, Tavares Jr. Cara, eu te conheço, eu acho. Eita, mas peraí. Não, esse não é o Edson. Ah, aqui ó. Aqui, assim. Ah, você mesmo, cara. Você já foi meu aluno. Ah, legal, cara. É bom ver você por aqui. Tá aí? Ah, legal, legal. Tá bom. É, vamos lá, então. Vamos ver aqui, você deixou também pergunta, uma pergunta? Vamos ver. Vamos ver como é que eu posso filosofar essa sua pergunta. Olá. Tenho enviado bastante meu portfólio para muitas empresas e estudos, mas sempre recebo um não. Gostaria de saber no que posso melhorar ou acrescentar para tornar esses não em sim. Cara, essa é uma pergunta bem direta. Mas assim, você tem recebido não mesmo? Ou você só não recebe nenhuma resposta? Tipo, ou você só não, não, meio que não, sei lá, ninguém nunca responde seu e-mail, tá ligado? Eu sei que isso também é um não, de certa forma. Mas, é óbvio que é um não, sabe? Mas ele pode ser um não, ele não é um não definitivo, ele só significa que você ainda não está redondo para aqui. Recebi elogia e estamos sem vagas. Ok, não, ok, tá, isso é bem diferente. Beleza? Tá. Então, vamos ver aqui o que dá para você melhorar. Legal, cara, legal. Tem umas coisas bonitas aqui. E aí, que legal, bem bonito, cara. Gosto das cores, do jeito que você dispôs as cores. Legal. A composição também está massa. Ah, essa daqui foi do curso, não foi? Foi da... Eu lembro, eu lembro da feedback nisso aqui. Ah, foi aqui, ó. Legal. Massa, massa. Legal, 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 legal. Vamos ver de novo. Então, vamos ver as cores mais recentes. Uhum. Tá. Ó, é o seguinte, cara. Eu vi ali o teu primeiro projeto, que tem uns working progress, né? Eu vou assumir que você postou eles no ArtStation, porque você sabia que ia ser contemplado na live. Então, você postou eles ali para me mostrar, tá? Mas eu vou recomendar para, após o fim da live, você retire, ok? Porque é o seguinte, tipo, o ArtStation, ele meio que não é para isso, sabe? Isso seria, eu acho, uma coisa mais para um blog, ou Instagram, ou Facebook, ou qualquer coisa desse tipo, que é muito mais aberto, é muito mais livre, tá ligado? Tipo assim, dificilmente você vai, ah, sei lá, ter um diretor de arte transitando em contas de Instagram, entendeu? Para, tipo, dar uma olhada, assim. ArtStation sempre é um, é meio que levado como um portfólio, não sei, eu posso estar enganado, mas eu acredito que é sempre levado como um portfólio mais oficial, assim, tá ligado? Eu já tive diversas propostas de trabalho, assim, tipo, de freelas e tal, que vieram pelo ArtStation, diretamente, assim, tipo, dentro da minha caixa de entrada do ArtStation, sabe? Então, usa ele mais para postar coisas mais finalizadas, assim, que eu acho que é melhor, tá bom? Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Legal. Isso aqui é de quando? Deixa eu ver, quatro meses atrás. Tá. Uhum. Tá. Cara, é o seguinte, ó. O que eu, o que eu te diria aqui, tá? Uma coisa que eu acho que você poderia tentar melhorar no seu portfólio, que é uma coisa em que eu vejo em basicamente, é uma limitação, assim, que eu vejo em basicamente a maioria das suas peças. E eu acho que ela vai para além de algo técnico, assim, tipo, algo técnico como pintura em específico, como, sei lá, cores e tal. Assim, eu acho que você, dá para você lapidar ainda bem mais o seu estilo de pintura, o jeito que você pinta, o seu entendimento de cores, tudo isso. Dá para você fazer bastante isso ainda. mas, é algo em que eu vejo que já está ongoing, né? Você já está, já está, tipo, sei lá, pelo menos me parece que a cada peça que você faz, ela já, ela já melhora um pouquinho com relação ao último, assim, sabe? Então, isso é interessante. Agora, o que que eu acho que dá para melhorar além, além? O seu storytelling, sabe? O storytelling da tua imagem. E aonde que entra a questão do storytelling, né? Aonde que isso fica problemático? nos tipos de composição que você escolhe para contar determinadas histórias. Entendeu? Tipo, por exemplo, um gigante misterioso de grande poder que caiu do céu e é reverenciado por humanos que não sabem sobre o terror que vem, né? Tá bom. Essa é o pequeno briefing. O meio que o pequeno briefing que você deu. Ok. Agora, será que é isso que está dando a entender exatamente a imagem? Será que tipo o tipo de composição que você escolheu ele traz exatamente essa ideia? Eu não sei. Eu acho que ele pode até trazer essa ideia. Mas com certeza dá para ser enriquecido. Dá para você enriquecer esse tipo de coisa. Sabe? Porque, sei lá, aqui para uma noção de escala a gente tem uma ideia realmente de que ele tem. Aqui a gente tem uma ideia grande, ó. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Tá. Então, beleza. Utilizando essa sua composição aqui. Desse mesmo desse mesmo jeito que você fez, tá? Note que existe muito espaço vazio aqui. Você tem tudo isso aqui, ó, de espaço vazio. Óbvio, uma parte do céu ela poderia, ela poderia, ela vai ter que aparecer mesmo, né? Para a gente poder ter essa intenção. Agora, eu acho que talvez a perspectiva do cara pudesse ser um pouco melhorada, tá bom? Porque aqui é o seguinte, né? A gente tá vendo a imagem bem de cima. Aliás, bem de baixo, né? Como se a gente estivesse bem embaixo, assim. Só que ele tá muito de frente pra gente. Muito de frente, assim, tipo, parece que ele tá meio que caindo na nossa direção, assim, tá ligado? Meio que, né? Do jeito que ele tá aqui, cara, essa perspectiva mega forçada que você tentou, a gente teria que tá vendo ele meio que como uma forma assim, ó. tá vendo, ó? Tipo, imagina que aqui é o tronco dele, aí aqui desce o o resto do corpo, tá vendo, ó? Ó, a cabeça é aqui, cara. Ela ficaria aqui, assim, bem pequena. E aí você, tipo, dá, aí obviamente, obviamente você, tipo, sei lá, o braço, né? Os braços, nessa posição que você pôs, ó, eles meio que ficariam aqui. Aí aqui, aqui desce o tronco todo dele, tá vendo? Aí aqui as asas e não sei o que lá. Tá vendo? Então, aí por quê, né? Porque daí meio que você dá essa sensação realmente, né? Porém, eu não sei se isso seria o mais adequado pra esse tipo de composição também, porque porque nisso a gente perde muito do design dele, né? Então aqui é o cabelo, o cabelo aqui. A gente perde perde muito do design dele, do entendimento do design dele em função da da perspectiva mega exagerada, né? Então aqui, ou você prioriza meio que o storytelling bem, é... bem dramático, né? Tipo, uma composição bem dramática nesse sentido, ou você prioriza a leitura do design, saca? Bom, porém, então aí que tá. Só que aí vai aquela coisa, né, cara? Tipo, só uma ilustra, né? É meio que pra que ela deve servir, né? Ela deve servir pra contar uma história ou ela deve servir pra... pra... pra gente meio que... dar um apelo, dar uma dramaticidade, mostrar um... um momento, assim, sabe? Então tem essa. Eu acho que eu priorizaria mais um... o apelo dramático da cena. Porém, né? Você tem essa galerinha aqui e fica um pouco complicado porque eles estão muito pequenos, sabe? Tipo, eles são muito pequenos aqui dentro dessa composição. E aí, a gente fica um pouco difícil de entender qual é a intenção real deles, sacou? Muitas vezes, né, eu acho que você poderia, de certa forma, ó, ter colocado uma galera aqui, ó, em perspectiva, bem aqui de frente. De frente não, né? Vistos aqui, ó. meio que em tamanhos diferentes, ó. Aqui um cara, de repente, esse cara pode estar assustado, gritando, tá vendo? Aqui meio que apontando o braço. Peraí que essa cor não tá me ajudando. Tá uma área escura aqui. Deixa eu pegar um pouco mais forte. É, não sei se essa aqui ajuda também não, mas beleza, né? Tá vendo? apontando pra ele, meu Deus, o que que tá acontecendo? Esse cara gigante ali, de não sei o que, sabe? Tipo, literalmente essas coisas. E aqui, ó, aqui, ó, outra pessoa, é... numa outra, num outro ângulo, numa outra perspectiva, aqui, vindo também, tá vendo? Aqui, assim, e por que isso, né? Porque quando você coloca, tipo, a galera desse jeito, você tá introduzindo um pouco mais de elemento de história, porque, provavelmente, essa mesma galera que tá aqui é desse grupo. sacou? Então, já que uma das ideias aqui é como vira uma noção de escala, é... aquela galera ali na frente, elas ajudam com isso, né? Bastante. Porém, elas não ajudam na intenção, elas ajudam na noção de escala por causa da comparação do tamanho deles com esse cara aqui, mas elas não ajudam na intenção. Então, assim, se você coloca umas cabeças, uma galera mais aqui na frente, desse jeito, você, primeiro, né? Você meio que cria, ó, todo esse frame aqui, tá vendo? Ó, na imagem. Tipo, isso aqui funciona quase que como um frame imaginário, né? E aí você isola, tá vendo? Essa região aqui como um hemisfério, digamos, mais norte da sua imagem, assim, assim. E aí, você você introduz um pouco mais disso e aí você usa, né, esse zoom, você usa essa medida da cara das pessoas pra poder denotar uma intenção. Uma pessoa pode estar assustada, a outra pode estar mais normal, a outra pode estar isso assim, assado, mas são todas as coisas que você não vai conseguir mostrar com essas, né? Porque, tipo, a linguagem corporal delas pode até funcionar, mas elas estão muito pequenas na composição, acaba não tendo muita eficiência nesse sentido, tá bom? Tá vendo? Ó, uma mão aqui, tipo, vindo aqui, assim, é, sei lá, vindo daqui, aqui também, é umas coisas que talvez apontem, não apontando muito, não apontando em direção a ele, porque, tipo, daí parece mais que as pessoas, elas estão, digamos, tipo, sei lá, zoando do cara do que, obviamente, com medo dele, mas, leve em consideração mais esse tipo de coisa, tá bom? E se a tua ideia também aqui, sei lá, de repente, mostrar que ele pode representar um perigo, entende? Eu acho interessante que exista alguma coisa nele que denote esse perigo, tá? Pode ser uma expressão facial, uma expressão facial mais brava, mais imprevisível, pode ser mesmo o design da roupa dele, porque meio que aqui ele parece um cara bem angelical, ele tá bem, assim, de ouro, né? Luz, shining, e tudo mais, então, sei lá, eu acho que acaba ficando um pouco sem a gente conseguir saber o que, o que de fato tá acontecendo aqui, sabe? então, assim, eu acho que você pode tentar usar esse tipo de artifício pra conseguir mais esse tipo de coisa, tá? Diz aqui, ah, eu queria fazer uma sequência maligna, mas deixa aí quieto. Não, tudo bem, mas aqui você postou no seu portfólio não é essa, né? Aí a que você postou é outra, né? que tem um caráter bem ambíguo, né? A gente deveria esperar, tipo, as pessoas, elas deveriam esperar por uma, aliás, as pessoas não, né, cara? Porque é meio que você produz arte pra você mesmo, tá ligado? Tipo, você não produz pros outros. Agora, quem você quer chamar atenção, entendeu? Tipo, de alguma empresa, qualquer coisa assim, essas pessoas, elas deveriam esperar ver uma sequência ou elas deveriam esperar ver uma única ilustração bem, digamos, estruturada e com apelo visual, entendeu? Então, assim, eu acho que muitas vezes uma das coisas que você pode tentar melhorar é isso, tá bom? Porque assim, ó, vou pensar, pensa comigo aqui, tá ligado? Tipo, tem essa imagem. Cara, se a gente vai parar pra analisar, ela é meio que um dragão vermelho, é um retrato de um dragão vermelho, só isso. Tipo, a imagem tá legal, entendeu? Tipo, ela funciona, a sua pintura tá legal, ela pode ficar mais refinada? Pode, mas ela tá longe de ser ruim, entendeu? Porém, cara, é o seguinte, é um retrato de um dragão vermelho com um design bem genérico de um dragão vermelho, porque é meio que aquele estilo de dragão de D&D que o Todd Lockwood fez há 30 anos atrás, e aí depois algumas empresas mais modernas se apropriaram dele, deram uma certa estilizada, deixaram um pouco mais geometrizado, e é o dragão standard, tá ligado? Então você meio que tem um retrato aqui, tipo, de um dragão standard. Cara, esse dragão, ele poderia tá fazendo muitas outras coisas, tá ligado? Tipo, seria, e aqui, eu tô vendo aqui que é um fanart challenge, né? Tipo, ninguém escolheu essa imagem, você escolheu essa imagem pra fazer, sacou? E aí, tipo, os tipos de composição que você tem aqui, cara, essa daqui, essa C, ela teria outra coisa, ela daria outro impacto, ela teria outra coisa, porque ele tá fazendo algo, aqui ele demonstra uma intenção, ele demonstra uma atitude, ele tem um impacto, que é, por exemplo, uma agressividade, porra, o dragão, ele tá espumando fogo pela boca, cara, tá ligado? Isso, pelo menos, é uma coisa que o dragão faz, aqui ele tá parado, olhando, passivo, tipo, entende? Entende o que eu quero dizer? Tipo, essa falta de apelo, eu acho que tem muito a falta de apelo dentro do geral das suas peças, então é algo que você consegue estudar melhor, entendeu? Que você consegue, tipo, convir mais história ali, consegue convir mais, mais emoção, mais esse tipo de, mais exagero nas intenções, entendeu? Já que você tá fazendo uma pintura, já que você tá criando uma arte, então que você exagere esses aspectos, o máximo que você puder, porque daí você vai ter bastante, cara, você vai ter muito mais espaço pra, pra denotar coisas, entendeu? Pra ativar sensações nas pessoas, nas pessoas que veem a tua imagem, pra deixar isso mais, digamos, eu acho que o termo é esse, é ativar sentimentos, tá ligado? Uma pessoa, ela vê a sua imagem e ela pode sentir o mesmo medo, você pode tentar convir que ela sinta o mesmo medo que uma pessoa que estaria aqui mesmo na tua imagem aqui, tipo, teria. O mesmo medo que ela teria que estivesse na cena real, sacou? Você tentar se transportar pra dentro da tua composição, tentar se transportar pra um personagem ativo naquela composição, já que você é o viewer da imagem, e você também é um artista, você tem esse poder, entendeu? Você tem o poder de estar dentro da imagem, de viver aquele universo que você tá ilustrando. Eu sei que isso parece bem poético, mas eu acho que é bem por aí mesmo, sabe? Você vive aquilo, você tá ali também. Então, meio que, dessa forma, você consegue ativar coisas. Porque, cara, eu pelo menos gosto de pensar que quando a gente, quando a gente tem, assim, quando a gente tem a capacidade de desenvolver uma arte, de desenvolver uma imagem, alguma coisa assim, a gente põe muito da gente ali, né? A gente, o artista, ele põe muito de si. Então, ele meio que, o que você vê viveu, sabe? As suas experiências, como determinados tipos de situação te impactam num nível muito pessoal, como você reage às coisas, você sempre, de certa forma, vai colocar aquilo na tua imagem. Você sempre vai... Eu acho que você sempre pode fazer isso de forma proposital, mas você sempre vai, mesmo inconscientemente, colocar isso de algum jeito. Se você conseguir aprender entender um artifício, criar um artifício pra você poder começar, tipo, a identificar essas emoções, pegar essas emoções que você mesmo sentiria nessas situações e colocar elas de forma muito intensa, colocar elas de forma muito mais apelativa ali, entendeu? Muito mais exageradas, as suas peças em apelo visual, elas iam crescer 100%. Saca? Só que esse é o tipo de coisa, cara, que ele vem mais com maturidade artística. Eu sempre digo isso, né? Tipo, muitas vezes não adianta muito a gente ser um artista muito bom, ter uma técnica muito boa com 20 anos de idade se a gente não for maduro o suficiente, tá ligado? Tipo, se você for um artista de 20 anos, mas tem a mesma maturidade que alguém de 40, ok, só que esse não é o padrão. Isso, a grande maioria das pessoas não é assim. Então, assim, vivência, né? Tempo de estrada, tá ligado? Tipo, contar giro na terra, eu acho que é muito legal pra esse tipo de coisa, né? Meu, que parece que quanto mais velho você fica, mais maduro você fica, então você vai, tipo, tendo mais coisas pra poder pôr ali, por mais que aquilo seja só uma imagem de um dragão, entende? Você acha que o meu port pode estar com o foco correto para Hearthstone e Blizzard? Cara, eu acho que sim, assim, nesse sentido acho que sim, tá ligado? Tipo, sei lá, pelo menos eu, pelo menos é, me parece o estilo que eles gostam, sabe? Dá pra ser até mais cartunizado do que isso, eu só acho que não dá pra ser mais real, não dá pra ir mais pra realista, porque daí eu acho que sai um pouco, sabe? isso definitivamente não é o meu direcionamento, né, cara? Tipo, não é o jeito que eu faço as coisas, né? Eu geralmente busco, eu geralmente busco um senso de realidade bem grande nas minhas peças e isso é uma coisa proposital. Não é que ele tem só a ver com o meu estilo de desenho natural, mas ele tem a ver com o tipo de mensagem que eu quero passar também, né? O tipo de representação que eu quero pôr ali. Eu geralmente gosto de pôr uma certa degradação nas ideias, nas imagens que eu faço. Eu ilustro muitos universos que muitas vezes são violentos, então eu coloco muito disso. Então é importante que o meu estilo de desenho de pintura seja condizente com esse tipo de universo, sacou? Tipo assim, você quase nunca vai me ver fazendo uma cena divertida, uma cena, tipo, sei lá, engraçada, uma cena engraçadinha, entendeu? Ela pode ter até um apelo irônico, pode ter alguma coisa que seja esbarre de alguma forma, mas nunca vai ser essa, geralmente não é essa a intenção e eu geralmente não sou chamado pra fazer esse tipo de projeto no meu trabalho pessoal, no meu trabalho profissional, desculpa. Então assim, fica tudo amarrado. As histórias que eu estou contando com o jeito que eu conto elas, sacou? O jeito, entenda o estilo de desenho de pintura, colorização, por aí vai. Mas assim, dentro do que a Blizzard pede, dentro do que acho que eles têm, cara, eu acho que sim, tá ligado? Eu acho que tá legal, assim. Caso você queira buscar um direcionamento bem mais, assim, direcionado, direcionamento direcionado é ótimo, né? Caso você queira buscar um feedback bem mais direcionado nesse sentido, meu portfólio está bom o suficiente pra Blizzard, aí eu acho melhor você perguntar pra alguém que realmente trabalhe pra eles, sei lá, pro Mike, o Rafa Zanquetim, pra mim ele é o Blizzard guy, entendeu? Tipo, meio que tudo que ele faz é a cara dos caras. Então, eu acho que você conseguiria, ele teria mais know-how pra te falar isso do que eu, entendeu? O que eu digo, assim, né? Pra você, o que eu falo pra você, eu acho que é um aspecto, não diria mais geral, mas eu diria que são focos mais universais nas suas pinturas. São coisas que eu acho que melhorariam as suas pinturas num nível circunstancial, ao invés de melhorar elas pra ter apelo pra aquela empresa em específico. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Então, eu acho que só que dá pra eu te falar dentro da sua, do que eu vejo aqui no seu portfólio e do que eu acho que fica condizente com a natureza da live, ok? Espero que tenha ajudado de alguma forma e que dê pra você tirar algo disso, assim, tá bom? Eu sei que muitas vezes eu falo umas paradas que acabam ficando um pouco confusas e tipo, e eu acho que eu vou muito longe nos assuntos, mas como vai ficar gravado isso aqui, então depois você pode voltar e eu ouvi tudo de novo, que talvez fique mais claro, tá bom? Vamos lá, então. Então, aqui vai o Lucas Fernando. Lucas, tá por aí, cara? Engraçado, eu acho que eu acho que você mandou uma mensagem ali em cima em algum momento. Não, não era você, Lucas Gomes. Lucas Fernando, você tá por aí, cara? Se você estiver por aí, você tem 10 segundos pra me dar oi. Senão, próximo. Ok, próximo. vamos lá. Vamos lá. Quem é o próximo? Max Medina? Max Medina. Cara, você falou comigo. Você tá por aí, cara? O Max Medina tá por aí? tá bom, então, beleza. Beleza. Bom, deixa eu consultar aqui o staff, deixa eu ver o que eu posso fazer pra vocês aqui. como é a Camila? E aí, Camila, beleza? como é que tá? Tá bom. Vamos lá, cara. Bom, deixa eu ver se de certa forma pelo menos você tem alguma pergunta útil que dá pra gente falar. usar os conceitos de character design e manter um estilo mais realista para os personagens e não deixar uma tarefa muito cartinizada. O que sugere incómodo para desenvolver um personagem mais realista? Realismo sem exageros. Realismo sem exageros. Tá. Cara, tem uma parada aqui, ó. como usar os conceitos de character design e manter um estilo mais realista para os personagens e não deixá-los com uma aparência muito cartunizada? Então, eu acho que assim, por mais que você não esteja aí, eu tenho, eu acho que isso é interessante pra várias pessoas, assim. Eu acho essa uma pergunta interessante por quê, né? porque, cara, não é porque é character design que você precisa exagerar coisas, é que você precisa exagerar coisas no sentido de um desenho estilizado, saca? O character design, em per se, né, ele vai, ele vem antes disso, né, tipo, ele vai mais na relação em que as formas tomam dentro da figura, silhueta, silhuetagem da figura, como essa figura é percebida, dentro do que... e na intenção de você... Só, só um segundinho. Enfim, então, perdão aqui, como eu tava dizendo, o... então, eu acho que ele vai um pouco além, assim, sabe? não é apenas a questão de... da gente fazer... Desculpa, eu perdi minha linha de raciocínio aqui, deixa eu... deixa eu me reintegrar aqui, ó, com uma aparência muito fertilizada, tá? Então, mas é, né, cara? Porque, assim, tipo, eu acho que o character design em si, ele vem com outros conceitos agregados também, ele traz outras coisas, né? Tipo, eu acho que ele traz muito da intenção do teu personagem, aliado com o design geral dele. Isso num nível mais enriquecedor, porque existem momentos em que você vai utilizar daquele... daquele character design pra fins bem específicos. Por exemplo, tipo, apenas, sei lá, como uma representação, como um ponto de referência pra, pra, sei lá, outra equipe, de outra parte da empresa, tipo um cara do 3D ou qualquer outra coisa assim, modelar aquele personagem ou aquela coisa pra aparecer no jogo, esse tipo de coisa, né? Então, ele acaba tendo uma finalidade muito específica, ele não vai ter muito... Ele não tem muito uma função como peça gráfica. Ele tem uma função como representação, como design mesmo, né? Então, dentro disso, aliás, fora disso, você tem outros tipos de uso, né? Você tem, tipo, sei lá, criação de personagens pra board game, a tua peça final, ela vai acabar entrando no jogo, ela vai acabar sendo mostrada ali de alguma forma, tudo mais. E não necessariamente você é protagonizado. Você pode ter um personagem mega realista, formas bem realistas. Eu acho que aí, você utiliza de outras ferramentas, né? Você utiliza de outros artifícios, você usa bastante de... de intenção mesmo de personagem, sabe? O que aquele cara tá fazendo? Qual é a história da pose daquele cara? O que ele tá contando? O que ele tá contando com a cara dele? O que a roupa dele conta? O que que, tipo... O que que, sei lá, vamos supor que ele tem uma armadura. O que a armadura dele conta? Essa armadura tá brilhante? Essa armadura tá gasta? Essa armadura tá enferrujada? Ela tá quebrada? Ela tá contando parte? Ela é um pedaço de cada lugar? Ela tem designs diferentes de maneira intencional? Tem uma série de coisas que você... São princípios, né? São fundamentos que dá pra gente pegar e que não... E que não... Eles independem do teu estilo gráfico, do seu estilo de desenho, tá? Então, assim, depois dessa volta toda, respondendo de forma objetiva. Como os conceitos de character design mantêm um estilo mais realista para os personagens e não deixá-los com uma aparência muito cartunizada? Fazendo isso, você não precisa cartunizar o teu personagem. Ele pode ser o mais realista possível. É só... O teu trabalho ali, na verdade, vai ser se certificar de você estar contando uma história interessante, tá? E essa história, ela pode vir tanto da pose, tanto da intenção, como ela pode vir do design. pesquisa é muito bom pra isso, sabe? Tipo, cara, o Pinterest... O Pinterest, ele é uma fonte universal de informação visual. É muito legal. Obviamente, né? Que é muito interessante que você se mantenha aliado a outras coisas. Porque, por exemplo, uma arte realista... Eu não vou dizer isso como uma limitação, mas eu acho que ela tem uma característica que é uma característica de ter uma credibilidade um pouco maior. Como a arte realista, ela parece muito mais com o mundo real do que um cartoon, que é bem mais amplo, a arte realista fica um pouco mais perigoso de você errar, tá ligado? O erro que você comete numa arte mais realista, ele vai ser mais evidente, geralmente mais óbvio do que numa arte mais cartoon. Então, tenha... Se certifique de que o seu desenho esteja em cima, que a tua pintura esteja condizente, de que esteja tudo bem assim, integradinho, tá bom? E outra, né? Pesquise bastante, sabe? Tipo... A pesquisa que eu falo, cara, eu acho que ela... Ela vem antes também do fato de pesquisar para fazer um personagem, sabe? Torne a sua curiosidade uma ferramenta a seu discurso, sabe? Use o seu tempo livre para esse tipo de coisa. Eu acho super interessante. É uma coisa que eu faço muito, né? Eu tenho muita paixão por história, história da humanidade no geral e arqueologia. Eu... Eu estudo... Não é que eu estudo de uma maneira formal, mas eu sou muito curioso com isso. Tipo, eu tenho... Nossa, várias abas, sei lá, da Wikipedia abertas no meu celular ao mesmo tempo, sabe? Eu gosto de ler sobre isso. Eu gosto de... Às vezes eu estou na cama antes de dormir. Eu gosto de pesquisar alguma coisa sobre civilizações, sobre modos de vida, sobre tudo o que compete à história. Principalmente a um nível mais medieval, sabe? E eu gosto bastante disso. Então, obviamente, eu acabo usando muito o que eu aprendo ali no meu próprio trabalho, nas escolhas que eu faço, nesse tipo de coisa. Por quê? Porque estudando história, você entende o funcionamento, você entende o que pertence a cada período, você entende o que aconteceu naquele período, coisas que foram desenvolvidas ali, coisas que fazem sentido ter ou não ter. Isso tudo é character design. Porque, de certa forma, isso tudo é storytelling. Isso tudo são coisas que você junta e agrega para você poder contar uma história mais real com aquilo. Porque, no fim das contas, cara, o que tem que acontecer? Qual é o objetivo do teu personagem? Qual é o objetivo daquele teu character design? Você precisa que alguém olhe, que as pessoas olhem, elas entendam e elas se sintam tocadas. Elas se sintam, digamos, elas se identificam com aquilo. E para elas se identificarem com aquilo, aquilo, de certa forma, tem que ativar alguma coisa em que elas já tenham visto. Ativar alguma sensação, alguma, sei lá, alguma coisa que elas já tenham visto por aí, alguma experiência que elas já tiveram e por aí vai, sabe? Tipo, é um campo bem assim, ele vai mais fundo do que a gente imagina muitas vezes para um character design, assim, para a criação de um personagem. Sacou? Pergunta, você só cria personagens após definir uma história ou uma personalidade para ele? Às vezes você faz isso somente estética. Cara, eu acho que acaba sempre sendo um mix, sabe? Eu acho que é interessante também a gente ter esse mix porque é porque senão fica muito travado, né? Tipo, você meio que ah, pô, toda vez que eu vou fazer alguma coisa eu tenho que escrever uma história antes. Nossa, cara, mas tem hora que meio que você não vai saber o que escrever, tem hora que você está cansado para isso, tem hora que você simplesmente quer sentar e fazer um sketch. Manja? Então, eu acho que isso é importante. Não que nessa hora que você faça um sketch por fazer, você vai você vai apenas digamos você assim não que dessa forma você vai você não vai usar tudo aquilo que você já usaria no character design, entendeu? Mas você não vai estar exatamente focado naquilo em resolver problemas em ter essa situação e tudo mais, entendeu? Então, assim, você só cria a personagem para definir. Não, você só faz desse jeito eu acho que é uma coisa muito extrema. É meio que a gente é um equilíbrio, né? eles têm momentos para tudo. Tem o momento de operação mesmo, é um momento de cirurgia que é aquela hora que você para para resolver aquele negócio, você explora, você traz, você pensa, você elimina, você faz um monte de coisa e tem a hora que você senta para curtir. E eu acho que essa hora para curtir ela é tão importante quanto a hora do trabalho, né? Ajuda muito a aliviar, assim, a cabeça. E ajuda também a gente a deixar a gente um pouco menos encanado, tá? Deixa eu perguntar uma coisa. Já vimos que o Lucas Fernando e o Max Medina não estão aí. O Pedro Maia está aí? Você está aí, cara? Qual a diferença que você iniciou no processo de ilustração e já com o Manchas vão fazer no caso primeiro? Cara, a diferença é o processo só, tá ligado? Tipo, meio que... Ou talvez o tempo que você vai gastar, eu não sei, porque eu acho que isso depende muito da familiaridade do artista, né? Tipo, tem gente que... Tem gente que... Tem uma... Ah, legal, cara, que bom que você está aí. Beleza, então a gente já vai seguir com o seu. Tem gente que... Que tem mais facilidade em fazer uma pintura mais direta e tem gente que tem mais facilidade em começar o traço com o desenho. Eu acho que... Começar, tipo, a imagem com um traço, com um desenho mesmo. Eu acho que é muito do que você quer fazer, sabe? Tipo, assim, ó, eu acho importante colocar isso também. Ninguém vai chegar pra você e falar assim, ah, eu só aceito com o Manchas. Ou a outra, não, eu só aceito com o desenho. Tipo, geralmente, empresa, qualquer pessoa, qualquer coisa, ela está buscando o resultado final, né? Ela está buscando o propósito daquela arte. não exatamente como você vai fazer ela, tá? Isso é na maioria dos casos, obviamente. Tem casos e casos, mas de uma forma geral, beleza? Então, eu acho que vai muito da sua afinidade, tá bom? Eu gosto muito de pintura. Eu gosto muito mesmo de pintura. Sou apaixonado por esse assunto. Mas eu também gosto muito de desenhar. Eu curto muito desenhar com linhas. E eu gosto de desenhar, assim, tipo, de bobs, tá ligado? Eu gosto, tipo, de pegar meu sketchbook e ficar aqui rabiscando. Então, então, eu treino as duas coisas. Eu gosto das duas coisas. Eu sempre pintando e eu sempre desenhando. E eu encontro um bom equilíbrio entre elas pra mim, tá ligado? Porque meio que... Cara, tem uns dias, cara, que eu passo os dias só desenhando. Eu estou em algum trabalho, alguma coisa assim que eu só desenho, só desenho. Eu consigo ficar, tipo, sei lá, cinco dias sem pintar nada, entendeu? E aí, na hora que eu vou pintar alguma coisa, por uma demanda ou por uma decisão pessoal, é diferente, né? Porque, poxa, faz tempo que eu não faço isso, então é legal, sabe? É como se você... É como se você estivesse sempre transitando entre processos diferentes pra se meio que se manter sempre afim de todos eles, entendeu? Mas no meu trabalho pessoal, assim, tipo, dentro... Ah, no meu trabalho pessoal, não, né? No meu esquema de trabalho, no meu workflow, particularmente falando, e isso eu tenho alguns vídeos por aí, tipo, que dá pra ver certinho. Segunda-feira eu vou fazer uma live aqui também, que dessa vez não vai ser por de fato de review, a gente vai fazer um personagem. Mas é uma sequência de lives, na verdade. No primeiro dia eu vou resolver a lineart, eu vou resolver a parte de desenho dele. E aí a gente vai... Vai dar pra ter um belo walkthrough, assim, ao longo do meu processo. Então vai ser bem legal de ver isso. Mas vai dar pra ver justamente o que eu estou falando agora, tá ligado? Existe a preocupação com a parte do desenho, e existe a preocupação com a parte da linha. Perdão, existe a preocupação com a parte do desenho, e existe a preocupação com a parte da pintura. Mas eles veem estágios diferentes, na mesma imagem. Tá bom? Então tá, então o perfil mais está aí. Bora, vamos lá. Vamos ver aqui se a arquitetura. Nossa, cara. Muito bom, hein? Caramba, que legal, cara. Olha só. Nossa, essa demanda para carrega. Massa, cara, que bonito. Essa é a pessoal? Pessoal. Essas são estudos, né? Legal, legal. Cara, dá para ver que você atinge uma qualidade bem realista nas suas cores, nos seus valores. Legal, legal. Assim, eu gosto bastante, tá? Eu só acho que de repente, eu acho assim, em termos de cores, valores, eu acho que é, dá até para confundir com foto, aí eu não sei se isso é bom ou ruim, é você que me diz. Porque eu acho que depende muito do que você, do que você próprio quer alcançar no seu trabalho, né? E daí, eu acho que, mas assim, eu acho que o que dá para melhorar, e eu acho que estudos são ótimos para isso, o que dá para melhorar é muito o aspecto das suas pinceladas, cara, o aspecto dos seus brushworks, porque assim, o que eu estou vendo aqui? Ó, eu vejo isso um pouco problemático nessa imagem, tá bom? Essa daqui, eu vejo isso muito problemático, tá? Porque, né? Eu tenho muita impressão em que você meio que está tentando resolver tudo apenas com o mesmo brush, com o mesmo pincel. E aqui, e qual que é o problema, né? eu sempre falo isso, eu acho que é até interessante a gente falar sobre isso, que é o seguinte, quando a gente pinta no digital, existem algumas diferenças com pintar na mão, assim, no tradicional, tá ligado? Quando a gente está pintando no tradicional, a gente tem um pincel, né? Está certo que a gente tem uma gama de ferramentas, assim, existe espátula, tem pincel mesmo, pincel maior, pincel mais largo, pincel redondo, pincel chato, cada um deles traz um tipo de pincel diferente, mas não é muito, não é muito diferença entre uma coisa e outra, né? Mas dependendo da forma como você usa esse pincel, da forma como você é mais deitado, mais em cima, com mais tinta, menos tinta, você consegue pinceladas muito distintas na sua imagem, né? Só que tudo isso aí com a mesma ferramenta, com o mesmo pincel. A gente tem a impressão de que no digital a gente vai conseguir isso também, mas no digital isso não acontece, porque na pintura digital, cada brush, cada pincel, ele faz uma coisa muito específica, sabe? Tipo, por exemplo, esse pincel aqui, tá vendo? Ele só faz isso, independente do que eu faça, se eu rotacionar minha mão, se eu deitar um pouco mais, a única diferença é se eu passar mais forte ele fica mais opaco, se eu passar mais fraco ele fica mais, mais, suave, tá vendo? só isso, enquanto esse aqui só faz isso. Sei lá, esse aqui só faz isso, na mesma direção, tá vendo? Então, o que acontece, né? Na pintura digital, assim, pra gente poder ter uma qualidade legal de pinceladas, uma qualidade interessante, no estilo de pintura, a gente tem que variar, sabe? A gente meio que não usa um só, né? A gente usa vários, fica melhor quando a gente usar vários e aí a gente vai aprendendo o lugar ideal, a parte da pintura ideal pra usar cada um deles, entendeu? Os pincéis bons pra bocal, os pincéis bons pra fazer uma textura mais de acabamento e por aí vai, tá bom? Então, eu acho que isso precisa bastante, assim, por quê? O que acontece aqui quando a gente pega uma imagem tipo essa, tá ligado? As cores estão muito legais, eu acho que tá muito interessante, eu acho que tá realista até demais, mas assim, pelo jeito que você aplicou esse mesmo pincel chato com uma opacidade baixa e tudo mais, quando a gente vê a imagem parece que você pegou uma foto e aplicou o filtro do Photoshop em cima, saca? E esse foi o resultado final da coisa, entendeu? Então, ou seja, fica tão artificial esse aspecto que você perde aquela beleza, aquele like desde a pintura mesmo em que é uma outra coisa em que você desenvolve, assim, saca? Em que você consegue desenvolver ao longo da... do seu processo de pintura, sabe? Ao longo do seu portfólio, inclusive, tá bom? Mas voltando aqui pro... pro... pro resto do seu portfólio... É, e eu vejo que você tem um trabalho de linha bem... bem, assim, é... característico, cara. Isso é legal. E bem forte também. bem forte. Um... hum... 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 Legal, legal. Tá. Cara, assim, eu acho que eu tenho algumas pequenas coisas pra te falar, sabe, que daria pra te acrescentar. Porque... Porque, assim, eu vejo que isso acontece em algumas imagens. Nossa, cara, cara, complexidade. Legal, legal. Bom, assim, o teu trabalho, né, ele é muito baseado na linha, no seu desenho. Eu vejo que você gosta bastante disso. Então, eu acho que uma coisa que é... uma coisa que é... muito importante que você garanta, eu acho que você tem, assim, é... é que o seu desenho, ele esteja sharp, sabe? Tipo, que a sua estrutura de desenho não tenha problemas. Entende? E eu acho que eu, de vez em quando, eu vejo algumas coisas aqui. Eu acho, sei lá, essa perna dela tá um pouquinho estranha. Eu acho que... Existe uma qualidade gráfica de linha aqui em que não tá me dando muito a entender a perspectiva real dessa perna. sabe? Eu acho que a maneira como você tentou achurar a coisa não deu muito certo. Eu acho que esse pé também acaba ficando numa perspectiva um pouco diferente, um pouco desencaixada do contexto dessa perna. Na verdade, eu vejo coisas assim, ó... Eita! Eu vejo problemas assim em vários... em vários desenhos seus. são coisas pequenas. Isso é bom. Então, pra pontuar isso é fácil. E meio que... que... um bom estudo de gesture draw, de anatomia, de perspectiva, estudos mesmo, sabe? Eu falo, tipo, de pegar e desenhar mesmo. Tipo, muito com o modelo vivo, muito com estrutura, desenhar formas básicas. Isso ajuda muito nesse tipo de entendimento e a você poder aperfeiçoar esse tipo de coisa. Porque eu acho que é mais um aperfeiçoamento mesmo, sabe? Tipo, o teu desenho, ele já é muito bom. Eu só acho que aqui você tenta conseguir muitas vezes um likeness na tua linha, só que não necessariamente você tá pensando numa estrutura por trás dela. Numa estrutura por trás da sua construção, sabe? Então, tipo, essa perna dela, eu acho que falta bastante uma leitura mais arredondada, sabe? Tipo, aí aqui vem a... a coxa, né? Aqui seria o joelho, aqui vem mais a... o pé... Eita, cara, peraí que eu... eu acabei desenhando aqui no mesmo lugar. Deixa eu fazer uma gambiarra aqui pra garantir que eu vou ter espaço de manobra aqui no desenho. Então, assim, ó. Né? Então, beleza. Aí aqui ela vem... Tá vendo, ó? Eu acho que falta uma leitura mais tubular, mais circular dessa perna. E onde ela se encaixa ali. E qual que é o problema do pé aqui, né? Tipo, meio que a perspectiva da perna dela tá seguindo esse direcionamento aqui. só que olha o pé dela, as rachas aqui, né? Da sola, elas tão vindo pra cá. Então, aqui era uma ótima oportunidade que você tinha pra você utilizar isso aqui, esse elemento gráfico, não no sentido contrário, mas pra ajudar a leitura da perspectiva aqui, ó, do pé dela. Tá vendo, ó? Tipo, aqui você tem... Não, peraí. Deixa eu construir esse pé direitinho. Tá vendo? Aqui... Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui é isso, né? No caso. Sacou? Então, eu acho que ele acaba ficando um pouquinho... Ele acaba ficando um pouquinho desencaixado por causa desse tipo de coisa, entendeu? Então, falta um pouco você estudar melhor uma certa estrutura, tudo mais, pra você poder deixar o seu... Tornar o seu desenho mais crível. Sacou? Então, eu vejo isso acontecendo aqui, eu vejo um pouco disso aqui, por exemplo, né? Esse pé também, eu acho que ele tá meio de lado demais, né? A gente tá tendo uma leitura muito de lado dele, então eu acho que meio que seria mais recente se a gente tá vendo ele um pouco mais de cima, pra você poder usar esse tipo de recurso pra construir uma profundidade melhor dentro da tua peça. Saca? A mesma coisa vai aqui, ó, pro tecido, né? Pro pano da calça, aonde tem umas dobras, assim, umas dobrinhas que não tão fazendo muito sentido. O jeito é que essas dobras estão construídas. Saca? Tipo, não tá me dando a entender muito bem que isso são dobras tubulares do tecido que tá comprimido aqui nessa parte, entende? E isso acontece unicamente por falta de conhecimento, por falta de ter parado pra estudar isso literalmente. Tipo, esse tipo de aspecto, esse tipo de efeito, sabe? A mesma coisa acontece aqui no braço, né? Tipo, essas dobras elas poderiam ter muito mais naturalidade, elas poderiam acontecer de uma forma muito mais crível, muito mais natural. De novo, né? São coisas que um olho clínico vê, mas também são coisas que geram estranheza pra quem não é necessariamente artista, saca? Mas pelo fato de que a pessoa vê aquilo o tempo todo, ela, mesmo sem entender aquilo, mesmo sem prestar atenção, a gente vê isso o tempo todo, tudo nos arromba, tudo nos afano no corpo o tempo todo. Então, a gente vê muito, é uma coisa muito familiar pra gente, saca? Então, esse é o problema, entende? Eu acho que no teu desenho, tem partes do teu desenho que você tenta atingir um realismo grande e tem outras partes em que você meio que se esconde atrás da capa da cartunização, sabe? E aí você acaba gerando essas inconsistências dentro do seu, da sua peça, entendeu? São coisas que acontecem, assim. Tipo, essa imagem aqui, cara, eu acho que ela tá super legal, assim, sabe? Eu acho que ela até um gesture até que maneiro, tudo mais. Só que assim, a maneira como você deu essa pincelada aqui, tá vendo? Aliando essa pintura simples ao resto. A maneira como você deu essa pincelada nesse lugar ficou ambíguo, sacou? Eu não sei se... Eu acabo lendo isso aqui mais como uma sombra do que como uma sujeira. e a nível de sombra ela tá um pouco mais pra cima do que ela deveria tá pra isso aqui parecer um joelho mais natural. Por exemplo. Outra coisa, a maneira como a mão dela tá posta em cima desse... A maneira como a mão dela tá pousada em cima desse cabo aqui, tá ligado? Tipo assim, se a gente for sinalizar pela perspectiva, esse cabo tá atravessando a palma da mão dela no meio. Assim, ele tá atravessando a carne mesmo. Porque o jeito que ela tá... Que a mão tá posta, eu tenho muita impressão de que você pegou essa mão de uma referência específica e tentou encaixar ela aqui de algum jeito. Nessa composição, assim. Ao invés de entender a estrutura, entender o que pousa em cima do que, sabe? Esse dedinho, né? Ele tá lá pra baixo, tá ligado? E meio que ele estaria apoiado aqui também em cima desse cabo e tudo mais, né? Então, assim, eu acho que são essas pequenas coisas, tá? Que dá pra você melhorar. Por que que eu digo isso, né? Porque circunstancialmente falando, o seu trabalho, ele já é muito consistente. Eu acho que você tem uma... um desenho muito interessante já, sabe? Você tem que ter uma estrutura legal, você entende estrutura de uma maneira legal. Só que eu acho que ele pode melhorar. Ele pode melhorar bastante, assim, ainda. Porque... Pra ficar realmente pro... Realmente, assim, tá vendo? Porque, por exemplo, eu sinto falta muito de uma leitura da musculatura aqui, tá vendo? Principalmente da forma como o ombro dela tá erguido. Como ela tá com esse ombro empurrando a clavícula pra cima pra poder sustentar isso aqui que ela tá sentindo no ombro, né? A gente teria uma leitura bem clara do músculo do pectorales que desce aqui. Sabe? E ele meio que ficaria bem visível tanto no nível de pintura quanto no nível de linha. Entende? Principalmente tratando de uma arte que tem um apelo mais realista. Sacou? Por isso que eu tô falando que você tem meio que um pensamento mais realista no seu desenho. Só que em alguns momentos você mistura isso com uma estilização que não tá cabendo muito. Sacou no teu estilo? Então eu acho que é mais a questão de você tentar encontrar esse equilíbrio. E encontrar esse equilíbrio, né? É basicamente o que a gente chama de aperfeiçoamento. Sabe? É o que eu chamo pelo menos. Tipo, você tem ao meu ver, né? Você tem uma mangatização aqui tipo meio meio mangazado aqui a resolução do seu tronco dos seios aqui, sabe? Acho que tá faltando um overlapping do braço aqui pra dar uma ideia de posicionamento mesmo, sabe? Além da mão e tudo mais. E tem outras regiões que você tenta resolver de um aspecto bem mais realista. Tipo, os pés o formato das pernas algumas dessas informações internas aqui no design da roupa dela e até mesmo no rosto, né? O teu rosto segue um aspecto bem realista mas o corpo acaba seguindo um aspecto mais estilizado e que não conversa com isso. Saca? Esses aqui ainda estão um pouco mais consistentes, né? Mas é justamente por você ter um equilíbrio maior entre os dois tipos de linguagem. É um equilíbrio maior na mesma linguagem, né? Então é isso, cara. Eu acho que é mais nesse sentido que eu te digo que é bem diferente por exemplo desse aqui, sabe? Esse aqui eu vejo que você já tem uma uma melhora um pouco mais mas aqui você tem menos chance de errar em algumas coisas porque aqui basicamente você tem um perfil, né? Você tem um rosto com um ombro e tudo mais que é uma coisa que eu já vi pelas outras imagens que você já sabe fazer melhor então você você não teve muito espaço para errar, né? embora eu acho que esse esse é embora eu acho que esse caranguejo ah, deixa embora eu acho que esse caranguejo ele esteja um pouco mais desencaixado em relação a cabeça né? Porque eu vejo que a cabeça dele segue uma orientação um pouco mais para lá e esse caranguejo está um pouco mais de frente para a gente entendeu? Então eu acho que saca de novo, né? De novo estrutura pura estrutura eu vejo que você tem agora por que eu estou sendo chato com essas coisas? Porque você tem um apelo de linha bem forte no teu trabalho o teu trabalho ele é bem baseado em desenho pelo que eu estou vendo aqui isso cara, pelo tanto de desenho que tem no teu portfólio me parece que é o que você gosta então eu estou te dando os puxões de orelha para você tentar se preocupar menos com aspecto final do teu desenho e se preocupar mais com estrutura tá? E isso muitas vezes pode ser um vício difícil de perder principalmente com essa com essa pelo que eu vejo do tempo que você já tem de estrada nisso tá? Então assim o meu conselho para você é isso estrutura tá? Estrutura vamos desenhar curva vamos desenhar cilindro vamos desenhar esfera vamos tentar encaixar uma coisa na outra vamos desenhar muito gesture drawing desenhos rápidos de gesture drawing tá? De 1 a 5 minutos esse tipo de coisa o quanto mais você puder fazer isso cara o entendimento estrutural do teu desenho melhor vai ser eu digo isso cara porque é o seguinte mano eu faço isso num daily basis sabe? Isso pra mim é tipo é igual almoçar todos os dias eu tiro um momento aqui e eu estudo alguma coisa eu elejo um tópico no dia eu faço uns estudos de observação depois eu tento aplicar de imaginação eu faço umas paradas assim eu elejo tópicos na semana sabe? Tem semana que eu vou estudar mão semana que eu vou estudar pé vou fazer gesture drawing vou usar tecido vou fazer uma série de coisas mas todo dia eu gasto um tempo com a caneta no papel direto assim pra pros meus erros ficarem ali e isso me ajuda muito muito assim muito é incrível como de um mês pro outro o desenho parece evoluir absurdamente sabe? Mas por quê? né? Porque você não tá eliminando alguns erros que você eliminando alguns erros que 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 você tipo sei lá antes você tinha mas não percebia porque não não é uma falta de direcionamento né? é... beleza? então é o seguinte vamos ver aqui eu fiz uma sugestão do tipo de peças eu poderia fazer pra voltar no portfólio mas pra games cara depende muito eu acho eu acho que depende bastante eu acho que precisa de mais pinturas né? eu acho que primariamente no lance de 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 novo né? depende do estilo de trabalho que você quer fazer pra game você quer estudar você quer fazer coisa pra card game você quer fazer splash art você quer fazer concept interno na empresa depende muito do que você vai fazer cara se for concept mesmo concept de arte assim tipo internamente meio que que um desenho muito bem resolvido e um senso de design muito bom ao meu ver deve bastar saca? é... agora pra ilustrar mesmo né? pra fazer ilustra pra empresa pro magic por aí vai é... então cara aí você precisa ter mais pinturas né? que pintura é uma coisa que eu não vejo no seu portfólio mesmo assim tá bom? beleza então é... acho que é isso espero que tenha ajudado tá? que tenha sido interessante é... você recomenda o estudo de fundamento de desenho pra quem quer aquela reconstrução em ponto de cartão? cara eu recomendo o estudo de fundamento de desenho pra qualquer um que quer desenhar não importa o que você vai desenhar não interessa tipo não interessa não interessa o direcionamento que você vai fazer não... 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 a gente não tem muito não existe muito esse problema assim sabe? é... porque né? seja cartoon seja turma da Mônica ou seja sei lá cara um desenho muito realista aí tipo um Rambran tá ligado? é... meio que os fundamentos são os mesmos cara é você encaixar uma forma na outra e aquilo ter um encaixe decente assim e... e ser crível né? então assim você vai ter que se dar fundamento de qualquer jeito cara desculpa mas você não vai correr disso não de forma alguma tá bom? é... vamos lá e o Bruno? o Bruno tá por aí? o Bruno está por aí Bruno? eu vi que você tinha comentado lá em cima no começo da live está por aí ainda espero que esteja opa legal legal bora então é... vamos lá vamos lá deixa eu abrir aqui o teu deixa eu ver primeiro só se você tem alguma pergunta que que seja uma coisa que encaixa aqui atualmente eu preciso me atentar para melhorar minha pintura ou seja que estou errando tá bom isso eu acho isso eu acho que que a gente vai acabar falando assim tipo naturalmente né no protocolo de review é... quais são as melhores formas de estudar para se afrontar no tal de realismo e estilização o meu trabalho está caminhando como referência tá qual a forma que vocês utilizam referência principalmente no quesito de a referência não se for uma muleta e ao mesmo ah tá legal cara eu acho que são duas perguntas bem interessantes e eu vou tentar eu vou tentar de certa forma responder as duas de um jeito de um jeito mais sintético até porque a gente tem só até as nove e meia então eu já sou nove e dez cara essa primeira aqui quais são as melhores formas de estudar para se alcançar um grau de realismo e estilização que o meu trabalho está caminhando como referência e eu cara muito obrigado por você me colocar no mesmo grupo desses dois caras é... eu fico até sem jeito porque poxa me falta aí pelo menos uns 20 anos de carreira pra pra chegar nessa no mesmo nível tá ligado mas obrigado pela consideração significa muito cara valeu mesmo mas assim eu acho cara que de certa forma é... eu acho que é sempre válido assim ó deixa eu pensar vou dar uma olhada aqui primeiro legal cara legal pior eu vejo uma consistência eu já vejo uma consistência bem interessante no teu estilo gráfico em que fica até um pouco difícil deixa eu tentar ver isso grande de direcionar assim de um jeito bem próprio deixa eu ver que assim ó o que me parece é que você caminha pra um direcionamento naturalmente realista ok porém né é aquilo que a gente fala tipo ah o realismo o realismo significa que é fotográfico né realismo significa que as proporções elas são mais próximas daquilo que a gente vê no nosso dia a dia ou seja principalmente ultimamente a gente tem usado muito realismo mais pra fazer um contraste com o cartoon né mas sempre vai ter estilização sempre vai ter um nível de estilização porque a estilização nada mais é nesse caso do que as suas escolhas meio que do que a sua o seu jeito de sintetizar aquela informação que você estudou pra trazer pra aquele assunto pra aquele lado ok então nesse sentido eu tô vendo consistência cara eu acho que tem algumas coisinhas que num nível mais de realismo elas dá pra elas serem mais bem feitas eu acho que tem alguns alguns algumas coisas mais anatômicas que eu acho que dá pra serem melhoradas tipo algumas resoluções de musculatura algumas alguns overlappings aqui eu sinto falta uma costela é criando um overlapping decente aqui é uma questão mais musculatura aqui mas eu acho que no geral tá indo bem o que eu acho que dá pra ser melhorado o que eu acho que dá pra melhorar bastante aqui é eu acho que é muito interessante você tentar cada vez mais buscar o design mais seu pras coisas entende você tentar buscar a tua assinatura isso é muito importante é por quê né porque no momento eu acabo vendo uns designs um pouco mais genéricos coisas que eu já vi por aí entendeu então assim eu acho muito interessante você tentar buscar a sua resolução pra certos tipos de coisa tá ligado tipo como você resolveria aquela raça em específico o que que você pode trazer pro teu trabalho que nenhuma outra pessoa que você não tenha visto ainda entendeu o que que dá pra 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 você agregar tá ligado assim você pega a fantasia que é um estilo que você gosta como você pode adicionar a ela entendeu então essas são coisas ao invés de tipo explorar os mesmos arquétipos que já existem da forma que tipo já da mesma forma que elas já foram tipo exploradas muitas vezes da mesma forma por anos e anos entendeu então assim eu acho que essa é uma coisa tem uma outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui com relação é que meu trabalho está caminhando como referência né toma muito cuidado com a leitura da referência eu acho isso é uma coisa que eu acho super interessante pontuar aqui porque é o seguinte é muito fácil quando a gente tá aprendendo quando a gente tá começando é muito natural que a gente busque inspiração nas nossas referências isso sempre vai acontecer tá mas a gente também é muito fácil cair num limbo de a gente copiar as resoluções que as nossas referências criam pras coisas sendo que a ideia aqui é a gente criar as nossas resoluções por que que eu falo que isso é complicado por que que eu falo que isso é meio perigoso porque assim quando você começa a fazer isso fica difícil você se desvencilhar disso depois isso acaba virando meio que um vício de certa forma tá ligado igual quando você faz uma arte assim aí alguém chega pra você e fala assim nossa que legal me lembrou tal pessoa ah legal me lembrou tal artista saca cara isso pode ser muito bom isso pode ser muito ruim eu acho que depende muito muito de como você encara isso sabe eu particularmente não gosto disso eu gosto eu gostaria que meu trabalho ele ele tenha uma característica própria dele uma característica única dele assim sabe gostaria que ele tivesse uma assinatura pessoal mais específica porém quando eu era mais novo quando eu tava tipo quando eu tava estudando bastante eu utilizava muito as minhas referências como uma fonte de estudo direto tá ligado sei lá o Copinski sempre foi uma grande referência pra mim então eu sempre olhei muitas coisas dele eu sempre consumi muitas coisas dele eu sempre vi aquilo muito eu acabei incorporando muito daquilo do meu trabalho mais do que eu gostaria entendeu e eu acabei incorporando coisas em que eu não é muito difícil me desvenciar saca é muito difícil eu perder aquilo hoje em dia aquele aspecto e enquanto eu não perco aquilo fica complicado de eu colocar minha própria voz ali cem por cento entendeu mas isso é uma coisa que eu sei que com os anos isso vai acabar isso eventualmente vai acontecer com a maturidade artística isso vai acontecer eu sei disso porém é frustrante ver o struggle com isso agora e isso foi muito por imprudência minha de certa forma que não consumia coisa da forma correta eu meio que me eu consumia aquilo demais beleza na época isso não me parecia um problema mas hoje em dia isso virou um problema na minha cabeça é uma coisa que eu não gosto simplesmente pelo fato de que eu acho que tá parecido e eu não quero que fique parecido entende é uma decisão pessoal é uma coisa uma coisa assim beleza então o que acontece né então a gente entra nesse nesse trabalho de detox é como se fosse uma desintoxicação daquilo né então eu tô muito num momento de me desintoxicar das minhas referências diferentes e tradicionais entendeu no sentido meio que tipo de sair disso mesmo conseguir algo mais mais voltado pra pra algo mais próprio mais específico meu né tem artistas que tem uma assinatura muito específica desde o começo tem outros que não né tem outros que se baseiam mais em outros e aí isso vai mudando com o tempo eu sou mais esse segundo grupo então o que acontece né eu comecei a consumir muito mais uma gama de artistas que me ajudam muito na questão na questão dos fundamentos que basicamente são os mesmos artistas aonde as minhas referências anteriores buscavam inspiração também que são os caras mais tipo Laine Decker Dean Cornwell Sargent Zorn eu sei os nomes são os clichês né são aqueles nomes que a gente vê por aí em todos os lugares nossa mas todo mundo consome esses artistas exatamente todo mundo consome esses artistas só que cada um se apropria deles de um jeito né cada um se apropria dessas referências de um jeito é como se você pegasse os ingredientes como se você fosse lá pra pegar os ingredientes pra fazer a sua própria receita né ao invés de você ao invés de você meio que tentar copiar aquela receita que o outro cara já fez sacou eu não tô dizendo que é isso que você está fazendo na verdade eu tô pontuando isso só pra talvez eu possa te ajudar a não cair no erro que eu caí entendeu e isso já seria de grande ajuda pros seus próximos anos assim não seria nem uma ajuda imediata mas é uma seria bem uma ajuda assim uma ajuda bem a longo prazo entende tipo um dia provavelmente você vai chegar num ponto em que você vai olhar e falar assim puta cara eu acho que eu consumi isso aqui demais na minha vida então agora é hora de sair fora entendeu é hora de não olhar isso mais é hora de parar de acompanhar é hora de realmente fazer a desintoxicação entende eu tô muito num período assim sabe então eu acho engraçada a tua pergunta vir agora porque eu tenho me preocupado muito com isso ultimamente sabe com literalmente literalmente assim tipo eu gosto de fantasy eu adoro fantasy arte mas eu tento consumir fantasy arte o menos possível hoje em dia na intenção de tornar a minha maneira de fazer o meu fantasy arte menos viciada possível de acordo com tudo que já vem sendo feito por aí tá ligado e deixa eu dar uma olhadinha aqui qual a forma que vocês utilizam referência principalmente no que esse bom eu acho que eu já respondi metade dessa sua pergunta da referência tá tipo eu acho que ela já acabou eu acho que eu já acabei contemplando uma parte mais conceitual dessa desse estudo de referências né mas a forma que eu agora tecnicamente falando pra você não pra você aumentar a biblioteca visual você não se tornar referência você não se tornar mulher aquilo não vira muleta pra você então eu vou ter que voltar nisso é estudar fundamento tá ligado estudar fundamento de desenho que é o que eu tenho falado até então né quando você quando você desenha um rosto é como que você consegue desenhar um rosto de imaginação você consegue desde que você entenda toda a estrutura que existe por trás desde que você entenda que uma cabeça parte de uma esfera e aquela esfera ela vai ter alguns bancos pra frente e uns bancos pra trás ela vai ter outras esferas menores inseridas naquela esfera maior e aí uma vez que você domina essa estrutura uma vez que você é mestre em desenhar esse tipo de estrutura qualquer estilização que você traga qualquer adição de referências qualquer coisa assim ela vai ser digamos que ela vai ser uma adição mesmo e não uma muleta sacou? um braço um braço nada mais é do que um cilindro um cilindro simplificado e esse cilindro ele tem alguns bancos que dão a entender que é uma musculatura ele tem alguma alteração de formato mas circunstancialmente ele continua sendo um cilindro se você sabe desenhar um cilindro você vai conseguir eventualmente desenhar um braço desde que você estude também a anatomia por trás dele você vai conseguir desenhar ele de uma forma bem incrível entende? e isso vale pra qualquer coisa isso vale pra objetos isso vale pra tecido isso vale pra tudo basicamente é você pegar qualquer coisa que você tá vendo e você transformar isso em algo simplificado em uma versão simplificada daquilo em uma versão geométrica daquilo entendeu? caixas esferas cilindros pirâmides cones saca? eu acho que sei lá o é então cara essa coisa de não ser tão chato exatamente eu acho que depende muito da forma como você encara que você encara realmente assim porque tipo sei lá pra mim literalmente deixou de ser chato desenhar isso ou aquilo porque eu passei a achar mais legal o fato de eu tá vendo a tinta se espalhando no papel entendeu? é literalmente isso assim eu tenho me focado mais em atender a experiência daquilo com a minha cabeça ao invés do resultado né? literalmente do que eu estou desenhando assim tá ligado? isso é muito bom porque meio que você aproveita muito mais a cavalgada né? do que a cerveja que você vai tomar no saloon quando você chegar lá entendeu? tipo eu acho que tenta pensar mais assim tenta se condicionar mais com esse tipo de de ideia que talvez possa te ajudar assim é tipo tentar transformar certos tipos de coisa em algo não tão chato e pensar na recompensa isso vai trazer uma recompensa muito boa tá? e cara ao nível de pintura eu acho que é bem é bem interessante eu acho você estudar mais cores você estudar contraste você estudar pintura em si ou seja né? de novo eu vou trazer aquilo agora não tava falando atento do fundamento de desenho agora eu acho que falta o fundamento da pintura falta muito o fundamento da pintura porque o que acontece quando a gente ainda não domina exatamente certo assunto a gente tenta levar ele ao nível mais profissional que a gente consegue com aquilo que a gente já tem então o que você tentou fazer aqui você com certeza gastou um tempo absurdo tentando desenvolver essas dobras esse monte de dobrinhas da melhor forma da forma mais realista com o que você poderia imaginar assim tá ligado? com o que você sabe você conseguiria fazer então você trouxe esse monte de dobrinha aqui pra roupa pra cá aqui pro saiote dele pra causa tudo mais ok eu não vejo problema eu acho que algumas delas funcionam outras não algumas estão num lugar bom e outras não porém a um nível de pintura mais simplificado eu acho que que você consegue melhorar bastante isso na sua linguagem mais fluente assim sabe por exemplo ops não é isso mesmo peraí eu vou só vou tentar te mostrar isso de uma forma um pouco mais prática pro que eu tô querendo dizer tá vou dar uma simplificada aqui beleza então beleza tem esse braço dele aqui ops aquele monte de dobra que você fez sabe entendendo certos fundamentos a gente consegue resolver aquilo com poucas informações aqui aqui eu basicamente dei algumas pinceladas em que elas já me trazem metade do caminho tá vendo metade do entendimento daquela forma do que aquilo vai ser e de como aquilo vai aparecer do mesmo jeito eu trago algumas outras pinceladas aqui também que que me ajudam a contar um pouquinho melhor agora utilizando da luz ao invés da sombra né aqui assim saca e acaba ficando com o resultado um pouco mais econômico é do que como você meio que tinha feito antes né mas o porquê isso né porque assim de novo né o fundamento o fundamento do desenho dessas dobras é algo que já tá bem intrínseco na minha cabeça então é aquela coisa eu sei que essas dobras vão existir eu sei que elas existem aqui e eu sei como elas vão acontecer entende o meu trabalho na real é encontrar é encontrar um design interessante pra elas saca e esse design interessante pra elas eu encontro através das pinceladas eu encontro através do 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 jeito que eu tô dispondo a uma informação aqui e outra ali né mas você vê eu basicamente eu pintei isso em menos de um minuto é sacou mas porquê né porque a nível de sketch a nível de um entendimento mais mais é mais fixo na sua cabeça é isso que o fundamento faz ele te deixa apto a esse tipo de coisa né agora qual que é uma coisa que eu vejo aqui também que eu acho que é muito problema falta de temperatura entende aqui basicamente você tem uma área de luz com um verde e você tem uma área de sombra que é só aquele mesmo verde é uma mesma versão daquele verde só que mais escuro saca e isso acaba ficando um pouco acaba ficando um render não tão interessante e acaba tendo um aspecto mais de mais de um 3D parece uma coisa mais plastificada assim né porque eu acho que falta bastante assim um entendimento mais de temperatura eu tenho um verde aqui mas esse verde ele é mais quente ou mais frio ele tem um pouquinho mais de amarelo ele vai ter um pouquinho mais de azul assim sabe então beleza vamos supor que a gente tenha uma luz quente aqui uma luz quente batendo aqui em cima dele tá vendo beleza eu já dei a gente já deu um outro aspecto pra aquele verde né a gente meio que deixou ele um pouco mais vibrante de certa forma e aí chega a hora ó tá aqui meu verde tá esse aqui e aí chega a hora de dispor algumas sombras bom eu tenho esse meu verde aqui então ele é mais quentinho né então eu quero colocar um verde eu quero dar um certo um contraste mais bonito então eu vou trazer um verde um pouco mais frio o que que é esse um pouco mais frio ele vai ser mais escuro óbvio né aqui ó pra mostrar essas dobras mas eu vou adicionar um pouquinho mais de azul pra ele um pouquinho mais de azul e um é um pouquinho mais de azul assim saca ó então beleza aí aqui eu vou trazer algumas dobras tá vendo como é que ele é um verde que já se difere ó ele já fica diferente é o mesmo verde que eu vou trazer aqui pra 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 sombras ó lá aí aqui nessa sombra acho que ele pode ser ainda mais frio vou trazer um aspecto ainda mais trazer alguns pontos de mais azulado pra ele mesmo pra ele parecer bem friozão mesmo em relação a esse a esse verde aqui mais quente agora tá muito laranja a gente ainda continua tendo o entendimento disso aqui tudo como verde né mas a diferença é que a gente deu uma entonação mais interessante pra ele agora a mesma coisa vai funcionar aqui pra pra esse pra esse rolê que ele tá no pescoço por exemplo tá vendo ó e eu também eu tô usando de cores menos lavadas né tô usando de matizes mais naturais tá vendo ó esse é o tipo de coisa que conforme você vai tendo mais experiência na pintura você vai aprendendo a a perder o medo de usar sabe ó aqui vai umas informações de dobrinha aqui de sombra tá vendo beleza aí aqui ó eu meio que tenho tudo isso sem precisar muito da vou colocar aqui uma sombra de opulsão tá vendo então aqui eu tenho a mesma coisa acontecendo porém com um apelo mais interessante e sem precisar lavar minhas cores sem precisar trazer um laranja esbranquiçado assim tá ligado esse tipo de coisa é pelo contrário né a gente brinca um pouco mais com a ideia dessas cores mais puras dessas saturações colocadas aqui e ali né é uma é uma das belezas das cores sabe eu acho que isso é uma coisa muito que você consegue melhorar no seu trabalho cara porque você já tem um nível de desenho legal agora tá faltando um pouco é tá faltando um pouco você trazer o teu estilo de pintura não estilo né trazer o teu entendimento de cores de temperaturas tudo mais pra algo mais interessante pra você poder continuar evoluindo suas peças no aspecto técnico e e e se preparar pros próximos ups né que você vai ter condições de dar no seu trabalho no seu portfólio porque tem muito disso também você vai você vai fazer as coisas e daí conforme você atende uma necessidade a hora que você atende aquela tua necessidade você fica pronto pra sua próxima necessidade surgir e essa próxima necessidade surge na hora certa ela aparece ali naquela hora que a gente gera a percepção pra ela aquela percepção legal pra ela ok ali você fica pronto pra pra um novo desafio e você só sabe quando você chega lá com ele tá bom então eu acho que 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 são coisas legais de pontuar aqui e espero que tenha ajudado na dimensão geral do teu portfólio tá bom eu acho que mais do que isso também é muita coisa assim sabe eu acho que você já tem bastante coisa pra se preocupar por agora é isso que é interessante dos portfórios reviews também né a gente meio que nunca é bom ficar bombando muito de coisa que a gente pode melhorar aqui ali aqui ali porque eu acho que é sempre mais interessante mais útil a gente se preocupar com uma coisa de cada vez tá porque isso isso traz a gente pra a gente não se atropela e a gente ainda consegue mais é digamos cara a gente consegue uma consistência maior no nosso aprendizado sacou isso é isso é muito importante muito interessante tá bom mas assim cara feliz de ver aqui a tua evolução cara tá bem legal realmente sabe essas duas aqui essas duas primeiras que eu até tinha visto você postar nos stories elas estão bem diferentes dessa aqui por exemplo né a um nível mais mais eu sei que elas são recentes assim tipo ela não foi tão longe uma da outra tá ligado que você fez provavelmente só que meio que você já deu um salto assim sabe então isso é legal isso é massa agora com o direcionamento correto é você consegue dar saltos ainda maiores entende então é bem interessante é muito importante estudar esse tipo de coisa tá estuda estudar pintura cara estudar fundamento de pintura é leia sobre sabe tipo adquira conhecimento sobre aquilo faz esse tipo de coisa que que você sempre vai vai ter isso como melhor sabe tipo ah tenta transformar esses estudos em algo não tão chato então pois é só que se você não estudar se você não gastar a maior parte do teu tempo agora nesse começo estudando e você só quiser ficar aplicando o empirismo da coisa que é meio que você tentar inferir coisas que você não necessariamente sabe muito bem a respeito delas teu trabalho não vai caminhar ele pode até caminhar mas vai ser num passo muito lento do que ele poderia ser se sacrificando um pouco mais agora no começo cara pode acreditar em mim pode você tá ouvindo de alguém você tá ouvindo isso de alguém que passou exatamente por isso tá é então pois é a necessidade de criar peça pra portfólio entrar no mercado eu sei só que assim tudo é equilíbrio tá a gente cria peças mas também essas peças elas tem que ter um certo apelo se elas não tiverem um apelo necessário pro mercado você também não vai conseguir o trabalho e aí você acabou colocando o carro na frente dos bois de qualquer jeito entendeu eu sei que é foda eu sei que em muitos momentos isso acontece mas assim nesse momento é muito tudo se trata de segurar a ansiedade de você não deixar a sua ansiedade te dominar e você deixar a tua mente e é o corpo dominando a mente entendeu porque senão você vai pôr essa pressa e começar a se cobrar de coisas que você nem tá pronto pra ter ainda sacou porque você você tipo tá você tem que se preparar pra isso primeiro entendeu então eu acho que isso é é um conselho muito bom principalmente hoje em dia sabe que a gente tem uma série de coisas na nossa vida que acabam prestando até um desserviço pra gente tipo que é sei lá rede social demais entendeu internet demais a gente fica muito vendo coisas dos outros artes dos outros e aí você vê o tanto que aquele cara tá postando que ele tá fazendo que ele tá isso e aquilo é pois é cara só que a rede social ela só mostra um lado bonito né ela não mostra os erros ela não mostra onde o cara se fudeu ela não mostra onde o teu struggle ela só mostra o teu sucesso então isso aí fica muito fácil fica muito fácil você falar nossa cara sonhou que eu tô muito ruim não na real é tipo todo mundo segue a mesma rotina cara todo mundo segue o mesmo equilíbrio saca eu acho que é muito interessante a gente se privar de certas coisas sabe pra você não se distrair muito não ficar perdendo tempo com isso e ficar vendo o que os outros estão fazendo entendeu é muito melhor você se preocupar com o teu cara você gastar esse tempo fazendo as suas coisas se afastar disso um pouco entendeu tipo tipo exatamente sabe é impossível não se comparar é exato cara porque a rede social ela é feita pra isso essa é a estrutura por traça tá ligado aí é pra isso que ela serve então meio que se afastar porque o tempo que você não tá ali fazendo isso cara você tá fazendo duas coisas você tá tendo tempo livre pra dedicar ao que realmente importa ao que realmente vai te ajudar ou seja a única coisa que vai te ajudar que é a a única coisa que vai te ajudar que na real é o estudo é de fato você melhorar como artista ok essa é a única coisa que vai te ajudar de fato ali e você poupa a sua mente você salva a sua mente você salva o seu espírito tá ligado pra você poder tá legal pra você poder tá inteiro pra você poder tá afim de estudar pra você poder tá íntegro de estudar pra você não confundir os sentimentos na hora de estudar porque isso é muito fácil de acontecer você confunde os seus sentimentos e você acaba estudando mais por obrigação do que por prazer você estuda por obrigação porque você tá se pondo a obrigação de atingir aquele patamar o quanto antes daquele artista que você viu e se comparou sabe isso acontece toda hora isso acontece o tempo todo quando você fica mais experiente continua acontecendo a diferença é que você passa a se comparar com outros tá ligado você se compara com gente que é mais graúda ainda e por aí vai saca então assim eu tô dizendo isso agora porque não é só agora que isso vai acontecer a comparação é uma coisa muito presente a internet hoje em dia a presença da internet hoje em dia é uma coisa que traz muito ela facilita muito esse processo ela induz esse processo sacou então assim eu acho que quanto mais você puder usar a internet pra você de uma forma boa saca de uma forma útil de uma forma que vai te agregar de uma forma menos assassina é melhor sempre vai ser melhor saca a internet é muito legal assim mas ela é muito legal pra pesquisa ela é muito legal pra referência ela é muito legal pra ler ela é muito legal pra tudo isso mas ela é péssima pra você ver demais aquilo que você não deveria tá vendo naquele momento você deveria tá produzindo o seu ao invés de tá consumindo os dos outros sacou tenha sempre isso em mente cara no fim das contas no fim de tudo eu vou encerrar essa live com essa mensagem tá bom no fim de tudo a arte a gente é artista pra quê vamos ser sinceros aqui por que que a gente é artista mano a gente é artista pra ser feliz cara porque a gente escolheu a gente escolheu isso pra preencher o nosso dia a gente a gente tem a sorte de poder gastar o nosso dia todo produzindo arte só que a gente produz arte pra gente a gente produz arte pra nós mesmos não pros outros se você passa a produzir arte pros outros você passou a errar você passou a cometer um engano e esse engano vai começar a cavar um buraco e você vai afundar cada vez mais esse buraco quanto mais fundo você tá nele mais difícil fica de sair porque uma hora são as suas pernas que tão presas depois prende as suas mãos depois prende os seus braços entendeu e por aí vai você vai se afundando assim inteligência emocional saúde mental é muito importante na arte ok é muito importante na nossa vida como artistas e nunca foi tão difícil ter saúde emocional quanto é hoje em dia nunca foi tão difícil quanto nunca é tão difícil ter inteligência emocional quanto é hoje em dia justamente porque eu acho tudo isso que eu tava falando então assim cara a gente produz arte pra nós pra gente poder ser feliz com aquilo por quê? porque a gente aproveita o processo porque a gente gosta de sentar lá e pintar porque a gente deve gostar de sentar lá e rabiscar a gente deve gostar de sentar lá e desenhar e pintar e fazer qualquer coisa sacou? não interessa muito o que você tá fazendo o que interessa é o que você está fazendo é isso por isso que eu falo né ah eu de novo vou voltar naquilo que você falou ah eu torno os estudos muito chatos talvez seja porque você tá atribuindo o valor errado a eles entendeu? talvez porque tudo isso seja um mix tão grande de confusão na sua cabeça que você meio que tá tornando os seus estudos algo necessário tá ligado? que você tá tipo transformando os seus estudos em algo em algo muito é penoso sabe? porque meio que você não tá pensando no prazer de tá desenhando ali você tá pensando no que aquilo vai te trazer tá pensando só na recompensa e cara a recompensa na maioria das vezes ela demora muito pra vir ela demora bastante pra chegar e ela tem que demorar mesmo porque a gente cria muita maturidade nesse processo esses socos na cara que a gente vai levando ao longo de tudo isso constrói a gente sabe? cada desenho ruim que você faz é um soco na cara que você leva de si mesmo também tá ligado? porque você tem que lidar com a frustração ali na hora então mas velho é assim cara é assim mesmo só que tudo tem um lado bom e é um lado bom de você saber que aquilo tá te construindo e aquilo vai fazer sentido pode não tá fazendo sentido muito bem agora mas ele vai ok? então é isso cara eu acho isso importante gostaria de ter posto isso como uma mensagem final pra vocês tá bom? tenham isso em mente qualquer é o seguinte você pode transformar qualquer desenho num bom desenho entende? eu sei que isso é bem engraçado de falar mas é verdade qualquer desenho pode ser um bom desenho desde que você esteja você pode estar desenhando gest redrawing direto de referência você pode estar desenhando de imaginação você pode estar criando um concept você pode estar desenhando uma esfera você pode estar desenhando uma sequência de cubos tá ligado? você pode estar fazendo tudo isso você pode estar fazendo qualquer uma dessas coisas elas podem ser igualmente prazerosas se você atribuir o valor certo a elas que é simplesmente sentar pegar a canetinha e curtir ver aquela tinta sendo espalhada no papel tá ligado? curtir saber que aquilo tá saindo da sua mão curtir saber que aquilo tá saindo da sua cabeça que aquilo é a sua habilidade que aquilo é a sua habilidade se construindo entendeu? a cada novo desenho desse que você faz a cada estudo que você faz você é um artista um pouquinho melhor cara entendeu? e é muito legal é muito bom a gente perceber isso a gente ver que a partir dali a gente é um artista um pouquinho melhor sabe? isso ajuda a gente a ter um sentimento de gratidão um sentimento grande de gratidão com as coisas com a vida com as nossas oportunidades com tudo que a gente conseguiu até então com o tanto que a gente tá conseguindo executar aquela habilidade até então com as pessoas que a gente tá podendo ajudar com isso sabe cara? poxa, eu tô aqui agora com vocês na live entendeu? tipo, olha só olha que legal olha que massa isso tá ligado? olha que puta oportunidade é essa pra mim entendeu? porque é uma parada que, poxa eu me construí assim eu me trouxe aqui sabe? tipo, eu fiz isso é... então assim há recompensas há recompensas mesmo elas existem tá ligado? mas muitas vezes há um pouco o caminho pode demorar mais do que a gente espera tá? mas não importa muito a distância da cavalgada não importa muito o tamanho da cavalgada tenta transformar ela em algo bom sabe? em algo prazeroso vocês vão ver fazendo esse exercício tentando pensar um pouco mais assim toda aquela revolta todo aquele sentimento de revolta aquele sentimento de frustração aquela ansiedade toda que a gente muitas vezes traz que a gente carrega com a gente a gente pode ir transformando aquilo numa gratidão a gente pode ir convertendo isso em gratidão isso é muito muito legal muito importante assim sabe? isso é tipo basicamente resultado dos meus três últimos anos de terapia essa conclusão assim isso obviamente aliado a toda a todo esforço a todo tempo que eu gasto por dia aqui nessa mesma mesa me construindo em outros aspectos no aspecto técnico tá bom? então eu queria deixar essa mensagem final pra vocês eu espero que tenha sido legal eu espero que tenha sido boa essa live ela vai ficar gravada tá bom? quem quiser assistir de novo quem quiser ver aqui e ali pode ver de novo espero que tenham sido contemplados as pessoas que não estavam presentes aqui na hora que eu chamei eu pulei infelizmente e talvez a gente consiga encaixar vocês numa próxima reviva alguma coisa assim então é isso gente muito obrigado por tudo inclusive muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês eu agradeço isso muito também não são vocês que tem que me agradecer na verdade é o contrário eu que agradeço muito vocês por estarem aqui me ouvindo e ouvindo toda essa banda de coisa que eu tô falando porque poxa vocês estão me dando oportunidade de estar falando isso pra alguém isso é muito bom sabe porque a gente não guarda só pra gente é muito legal quando a gente fala isso pras pessoas e quando a gente se ouve falando essas coisas isso constrói ainda mais também sabe isso é muito bom muito gratificante tá bom então é isso gente uma boa noite pra todos vocês muito obrigado ótima semana fiquem bem aí por favor respeitem a quarentena não saiam de casa e e a gente se vê aqui numa próxima tá bom se rolar mais uma aí de portfolio review que eu acho que talvez role a gente se vê aqui de novo ou pra caso caso vocês queiram a partir de segunda-feira que vem exatamente aí que a a gente está falando segunda-feira vai ter outra só que dessa vez é pintura dessa vez é é demonstração eu sei que eu fico aqui falando bastante né então tipo é muito filosófico muito em cima mas a partir de segunda vou começar uma série de lives não sei quantas vão ser talvez umas duas ou três em que eu vou setar um um briefing assim pra fazer um personagem e eu vou fazer eu vou executar esse personagem ao longo das lives é e eu vou provavelmente vou entrar bastante numa process criativa ali é vou vai ter bastante insight de como eu penso as coisas como eu me preocupo com aquilo a maneira como eu começo como eu termino tá bom então eu espero muito ver vocês lá segunda-feira já segunda-noite pra gente pra gente poder curtir mais um pouquinho juntos tá bom então é isso aí gente muito obrigado boa noite mais uma vez boa semana bom fim de semana e um abração pra todo mundo tchau tchau